Boa tarde, presidente. Primeiro eu queria fazer uso da palavra para parabenizar a hashtag Respeita Paquetá. Vocês merecem ser respeitados. E nada mais lindo e justo vocês estarem aqui reivindicando. E quero dizer que vocês podem contar sim com esse parlamento. O parlamento está aqui para ser a voz do povo. A voz do povo. E por isso vocês podem contar conosco. O outro caso, presidente, é em relação à CPI da CEDAI. Eu queria fazer a todos os meus companheiros parlamentares uma convocação. Convocação esta por quê? Todos nós parlamentares fomos eleitos para responder e falar a favor do povo. Não estamos aqui para benefício nenhum em prol de governo. É isso que precisa ser entendido. O que está acontecendo com a população fluminense é um absurdo. É um pouco o caso. Vem um representante aqui do Estado. Você sabe o que eles estão fazendo da gente? Palhaços. Tudo que foi falado aqui é um teatro. Porque são tantas melhorias descritas. Mas, na prática, vocês estão vendo? Porque eu não estou vendo. Coisas simples. A água, ela, para ser saudável e apropriada, elas têm três características. Incolor, inodora, ela não pode ter gosto. E sabe o que a água está tendo? Cheiro de podridão. Gosto de besteira. Não vou nem citar aqui, mas o que eu escuto é, sabe o que? Cheiro de merda. E o que está acontecendo? São tantas perguntas. Todo mundo que faz uso, quando chega a hora de pagar a conta, vai pagar por uma água podre? E quem vai trazer o ressarcimento por todas as águas que nós estamos comprando? Quem vai? Agora, vem o representante do governo do Estado. Vem aqui falar um monte de lorota, um teatro, é uma palhaçada. Porque, na prática, não é isso que estamos vendo. Agora, eu queria também convocar a toda a população fluminense para se fazer presente nessa Assembleia. Vamos gritar. O povo tem voz. O povo tem o direito de cobrar aquilo que é de direito. O governador não faz favor. Todos estão ali para serví-los. Todos nós estamos aqui para servi-los. E é isso que precisa ser entendido. Agora, uma outra questão também que eu quero falar é em relação à Prefeitura. É muito fácil chegar aqui no microfone e falar de A, B ou C, sabe por quê? Estamos em ano eleitoral. E eu posso falar, sabe por quê? Eu não sou pré-candidata a nada. Agora, uma coisa eu garanto a vocês. Seja o prefeito do Rio ou de qualquer município que buscar ajuda da deputada lá na Passos, eu vou ajudar porque ajuda é para a população. É para a população. É muito fácil A, B ou C aparecer aqui. Só que o prefeito que está lá foi eleito com a ajuda deles. E agora, em ano eleitoral, querer falar situações e querer questionar o apoiamento que talvez muitos parlamentares dão, é muito fácil. Só que saibam vocês, o prefeito, ele teve a hombridade de pedir socorro. Isso é simples. Quando existem situações que o município não está conseguindo, se pede socorro. Aí vamos buscar recurso no governo federal. Agora, fazer esse microfone de palanque político, isso eu não vou permitir, não. Porque vocês não são fantoches. Vocês não são marionetes. Eu preciso que vocês abram a boca de vocês. Porque todos nós que estamos aqui, foram vocês que colocaram. Então, revendique, sim, o direito de vocês. Obrigada.